Uma boa notícia para quem está procurando emprego, o Cine João Pessoa oferece 71 vagas a partir de hoje. As oportunidades são em várias áreas e para vários níveis de escolaridade. A função com o maior número de vagas disponíveis é a de vendedor em domicílio com 23 vagas. Aí exige um ensino médio completo para os interessados e apenas três dessas vagas exigem que a pessoa tenha seis meses de experiência comprovada. Vendedor pra cista aparece com 14 vagas, mas apenas uma não exige experiência. O restante precisa ter pelo menos três meses de experiência comprovada em carteira. O nível de escolaridade para vendedor pra cista varia do fundamental até o superior. Há vagas também para esteticista, gerente de produção e operações, vendedor de comércio varejista, vidraceiro e zelador. O Cine João Pessoa fica localizado na Vila Sanhauá, no bairro do Varadouro, atende no horário comercial. Quem quer concorrer a uma dessas oportunidades de emprego, precisa se cadastrar no Cine. Anota aí o site, cinejp.winksite.com barra agendamentos. Ou você também pode tirar qualquer dúvida pelo telefone 986-5485-25. O Cine João Pessoa O Cine João Pessoa